E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, porque hoje eu tô aqui com a minha amiga Bruna E galera, hoje eu trouxe a Bruna aqui pra gente fazer um vídeo aqui que é levando minha amiga pra cama Hoje Bruna, você vai pra cama Tô brincando galera Hoje eu trouxe a Bruna aqui pra gente vir aqui responder algumas perguntas Ô Jack, você vai querer participar também? Vem Jack Bom, tô aqui com a minha amiga Bruna e a gente selecionou algumas perguntas que o pessoal mandou pra mim lá no Instagram Pra quem não me segue no Instagram, é Mike Moraes Eu postei uma foto lá e pedi pro pessoal comentar algumas perguntas, algumas dúvidas que eles têm Pra gente tá respondendo em vídeo, não é mesmo Bruna? Vou responder tudo Vamos tirar essa dúvida aí do pessoal, eu vou abrir aqui agora a minha página do Insta E vou começar a responder as perguntas que vocês mandaram pra mim Lembrando aí, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like que é muito importante E comenta aqui abaixo, o comentário é muito mais importante Porque pelo comentário eu sei o que vocês acharam do vídeo Então se você gostou do vídeo, comenta, porque eu sei que você gostou e eu vou trazer de novo Com certeza eu dou muito mais atenção pros comentários do que pra like, tá ligado? Se você gostou do mais, deixa o like e seu comentário que você vai ajudar a gente muito Também pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal Vai no meu site, que tá lá no primeiro link da descrição Garante a sua camiseta ou a sua blusa 021, que eu tô indo pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido, beleza? Qualquer dia eu dou uma de presente pra você Vou esperar, hein? Qualquer dia Pra você tem que ser bebê, né? Você é pequenininha É, bebê Você é desse tamanzinho assim, ó Tem que ser uma de bebê Nossa Tô brincando Qualquer dia eu te dou uma, Bruna Vou esperar Bom, galera, vamos aqui abrir as perguntas aqui agora do Instagram E vamos ver aqui o que o pessoal mandou pra gente Ó, tem uma pergunta aqui Porque na minha foto eu tô com uma mancha aqui no ombro, tá ligado? E tão falando que é uma mancha de maquiagem Eu não sei se essa mancha de maquiagem é coisa da parede Eu acho que pelo tom que o menino perguntou aqui Ele achou que eu tava usando alguma coisa E você manchou minha blusa Você acha que eu manchei? Vamos fazer um negócio, Bruna Esfrega a cara aqui, vamos ver se fica branca É Pelo jeito não ficou branco não Eu acredito, galera, que esse branco aí é coisa da parede Você viu que lá no fundo da parede tem aquele branco Que é um branco tipo gesso, sabe? E às vezes, quando eu encosto, eu acabo ficando tudo branco mesmo É normal aqui em casa, alguém ir lá no fundo, encostar na parede Não sei se já aconteceu com você Já De encostar na parede e ficar com as costas brancas assim Já respondemos aqui a primeira pergunta Isso já foi uma pergunta Vamos fazer o seguinte, vamos pra próxima pergunta aqui agora Vou selecionar uma pergunta aqui bem legal Mandaram aqui Bruna, como que foi que você se sentiu Quando o Michael fez aquela trollagem com você? Eu acho que ele tá se referindo na trollagem aqui do quarto Nossa, eu fiquei nervosa, hein? Você ficou brava mesmo? Fiquei brava Eu peguei, galera, e comecei pra cima dela Meio que dando em cima dela, sabe? E, mano, ela acabou não gostando muito Você ficou brava mesmo, de verdade? Foi estranho aquele negócio, aqueles papinhos pra cima, né? Será? Você acha que eu não ia ficar brava com você? Fiquei... Bom, ficou brava, mas se prepara Que se ela ficar aqui gravando com a gente Vai ter muita trollagem por aí, Bruna Que você não vai nem saber de onde que vem Só pra te avisar Agora... Vai ter mais vingança, viu? Não vai nada Quem vai zoar aqui sou eu, sabe? Você se prepara Coitado Porque o 021 aqui é bravo Mais ou menos O Victor Hugo 021 me perguntou aqui Se vai ter uma nova camiseta do canal Então, Victor, o negócio é o seguinte Por enquanto, não Mas logo, logo vai ter a camiseta do canal Uma blusa nova Eu tô pensando num boné também E uma bermuda Porque eu acabo usando bastante bermuda Vocês vêem nos meus vídeos aí Que eu só gravo de bermuda E muitas vezes, pra não ficar aquele negócio assim Cada vídeo com uma roupa Eu acabo gravando com essa roupa aqui Então eu queria lançar uma bermuda do canal, sabe? Vai ficar um negócio bem bonito, né? Uma bermuda preta, uma vermelha Assim, só pra dar aquela desbaratinada É, o boné eu acho que uma cor só já tá bom Porque o boné é uma coisa mais neutra, né? Agora a roupa, assim, é importante Trazer umas cores novas Bom, vamos pensando aí Quer vir aqui, Jack? Vem aqui O Jack agora vai responder as perguntas com a gente Não é mesmo, Jack? Hã? Quer comer? Vocês querem ver o Jack ficar atiçado? Vamos comer, Jack? A hora da comida? Vamos comer! Não, ele tá com sono, coitado Tadinho do Jack, gente Bom, vamos fazer o seguinte, Jack Vai brincar Que eu tenho que responder as perguntas aqui Que os inscritos mandaram pra mim lá no Instagram Vai lá, Jack, vai, vai, vai Vai bravar o mundo, cachorro Ih, ele quer voltar aqui Jack quer voltar Então, então o Jack volta Pronto, o Jack fica aqui com a gente Fica aqui no meio, Jack Fica aqui no meio respondendo as perguntas aqui Ó, a próxima pergunta é aqui É pra Bruna, eu acho Pode ser pra mim Pode ser pra você Minha mãe tá me ligando Oi, mãe! Que tamanho que é essa, zora? Oi, mãe! Tô no meio de um vídeo aqui, mãe Olha, filha! Tô no meio de um vídeo, mãe Tá bom Te amo Te amo também Tchau, já já eu te ligo, mãe Tchau Tá Mãe, tu doida! Bom, a próxima pergunta que eu tava lendo aqui É uma pergunta do Guilherme O Guilherme me mandou aqui Vocês já ficaram? Não A gente nunca ficou Eu fiz aquela trollagem com ela aqui e tal E não passou disso, tá ligado? Tipo, a gente é só amigo mesmo E nunca ficou Qualquer dia, quem sabe, se ela se apaixonar por mim Eu dou o direito pra ela de pedir Mas aí eu tenho que aceitar também, né? Não é assim também que funcionam as coisas Ele é muito difícil, né, gente? É muito difícil É, então Agora vamos pra outra pergunta aqui Vamos ver o que a gente encontra Ó, tem uma pergunta aqui Do Rui Gonçalves Ele tá perguntando aqui pra mim Se eu vou remapear a minha moto Desse assunto eu não sei se você entende muito bem Que é de remapear a moto Mas enfim A XJ eu não vou remapear Eu remapeei a MT-09 Que é a minha moto nova Que eu comprei esses dias aí E ela ficou chave demais, 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 demais A MT-09 é uma moto muito forte Realmente deu muita diferença E bom, a XJ por enquanto Não, não vou remapear a XJ por enquanto Vamos ficar só na MT-09 mesmo Bom, vamos ver aqui Qual que é a próxima pergunta Que mandaram pra gente Lá no Instagram Essa vai pra você, Bruna Estão perguntando aqui pra você Se você prefere a XJ6 Ou a MT-09 E por que você prefere uma dessas? Quem mandou essa aqui Foi o Henrique Souza Xavier Um salve, Henrique É nóis, seu louco da cabeça Agora, Bruna É contigo Responde essa pro Henrique aí Então, Henrique A XJ é mais assim, né? Eu achei, pelo menos Por que? Ah, ela é forte, né? Eu quase morri? Não, mas a MT-09 é mais forte Ah, mas pra mim qualquer uma, né? Eu quase morri Só que a XJ é mais barulhenta O lance, galera É que a XJ, ela berra tanto Ela causa tanto Que parece que o negócio Tá correndo muito Mas não tá, tá ligado? A MT-09 corre muito mais Não, corre muito mais Você não faz ideia Tipo, uma esticada de XJ A gente pega 100 por hora Uma esticada de MT-09 A gente pega 180 Tipo, aquele dia que eu andando em você Eu devo ter dado 180 Você nem percebeu De tanto que o negócio é foda Não é o mesmo É, bagulha é zica, mano Bagulha é zica Ó, tem uma pergunta aqui agora Do João Vitor O João Vitor me perguntou aqui Qual que é a próxima moto Que eu quero comprar Isso, eu fiz um vídeo Exclusivo falando sobre esse assunto Mas enfim A próxima moto que eu tô querendo comprar Eu tô pensando numa Kawasaki Não sei se vai ser uma Kawasaki Ou se vai ser uma moto da Honda Dormiu, Jack? Dormiu Mas enfim Eu tô numa dúvida bem cruel aí Entre Z1000 Z900 S1000 E tem a outra lá GSX 750 também É outra moto lá Bem top, sabe? Mas bom Eu ainda não decidi Então eu não posso afirmar Nada pra vocês Ó, a Flávia Miranda Que é fanzaça do canal Já vi a Flávia Miranda aí Nas redes sociais Sempre acompanhando o canal Então salve, Flávia E um abraço aí pra você A pergunta da Flávia É o seguinte Qual foi a pior loucura Que já fizeram? Qual foi a pior loucura Que você já fez? Eu? É Ah, eu não sou muito De fazer loucura Agora você que é louco Da cabeça, né? Então, mas vamos responder pra ela Qual que foi a pior loucura Que você já fez? Ó, tempo Vamos colocar o cronoma Vou dar um tempo pra ela pensar Eu vou pensar também Faltar 30 segundos, hein? Vai Já sei O quê? Não tá na sua garupa Nossa, isso daí foi uma loucura Por quê? Eu não sei onde que eu tava com a cabeça Gente, não sei Meu Deus Isso não é Você tá viva Não foi loucura É? Tô viva Graças a Deus, né? Você tá viva Você tá viva Se tivesse acontecido alguma coisa Você estaria durinha de assistir E a pior loucura que eu já fiz, galera? Não lembro qual que foi Acho que foi a pior loucura que eu fiz Foi tentar gravar vídeo de piscina no inverno Porque eu acabei ficando gripado Eu e minha amiga Letícia Nós dois se deu mal Mas, mano Enfim Coisas da vida, né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Já respondi algumas perguntas aí Que vocês me mandaram O Jack já até dormiu nesse tempo Tadinho do Jack, né, gente? O Jack Ele é um cachorro que sofre, né, mano? Olha lá, ó Ele sofre de carinha Falta de carinha no Jack, né, gente? Bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu quero que vocês comentem aqui abaixo O que vocês acharam Eu vou tentar selecionar algumas perguntas Que vocês deixarem nos comentários Pra mim, de repente, fazer um próximo vídeo Respondendo perguntas, né, Bruna? Isso aí Beleza, galera? Bom E também Não esquece de seguir a gente lá no Instagram Que é MikeMorais Bruna.Mobil, né? Beleza? Bom Vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui! E até a próxima